Olá, olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 23 de setembro de 2019. Já estamos vivendo a primavera, é a estação das flores. Obrigado pelo carinho, você que nos acompanha aqui pela rede social, é o portal SB Notícias, é você também acompanhando o canal do Jornal da TV SB Notícias. Se inscreva, pessoal, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, clique aí no gostei e também ative o sininho para você ficar por dentro aí de todos os vídeos, todos os acontecimentos da nossa cidade, da nossa região, do nosso Brasil. Vamos lá, colocando a linha, o nosso canal aqui do WhatsApp, é o 997-82-4426. Se você tiver um problema aí no seu bairro, na sua rua, pode mandar fotos e imagens aqui para o nosso WhatsApp, ok? Pode gravar você mesmo, isso. Pode gravar aí um vídeo rapidinho de 30 segundos e mandar aqui para a nossa central de jornalismo. Eu desejo uma ótima semana a todos, uma ótima segunda-feira, bom trabalho para todos e vamos que vamos, né? Olha, a gente começa falando de um incêndio que ocorreu em um dos barracões do Engenho Central, lá na cidade de Piracicaba, foi na noite de domingo, o incidente ocorreu por volta das nove da noite e foi controlado cerca de meia hora depois. Veja aí, ó, né? Imagens que a gente recebeu aqui pela internet, as causas do fogo não foram confirmadas ainda, o fogo atingiu uma parte do barracão nove que guardava fantasias do programa Movimentação Cultural. Havia também tecidos, papelão e outros equipamentos. Não afetou aí as áreas, né? Outras áreas da estrutura lá do Engenho, né? Dos salões. As causas desse incêndio, como eu disse, ainda serão investigadas pela polícia. Mobilização aí do corpo de bombeiros no local. Veja a fumaça preta, olha aí, no barracão nove, lá do Engenheiro Central, em Piracicaba. Esse local aí é bastante frequentado pela população, né? As pessoas que vêm aí de outras cidades também, que vão pra fazer um tour pro Engenho Central, é um centro de atenções mesmo das pessoas que vão lá, a Rua do Porto, em Piracicaba. E aí, esta tragédia lá envolvendo o barracão nove. Olha aí que sorte que não atingiu, não machucou ninguém. Graças a Deus. Menos mal. Olha, e o almoço beneficente em prol a Raíssa, Raíssa que precisa fazer uma cirurgia e precisa, né, de oito mil reais pra custear, né, esta cirurgia. O almoço foi realizado ontem, domingo, e foi um sucesso. Veja aí a quantidade de pessoas lá nesse almoço, feijoada, ah, com muita música. Teve muita música, teve muita música, agradecer a todos os artistas que se envolveram nesta ação de solidariedade. Olha aí, ó, feijoada à vontade pro nosso povo, tudo doado, tudo doado. Olha aí, ó. É, de qualquer forma, né, em nome da família, nós agradecemos aqui todos que ajudaram, puderam prestigiar. Olha o Marquinho lá. Ô, Marquinho! Quanto tempo que eu não vi o Marquinho. Em breve a família vai fazer uma prestação de contas de tudo que foi arrecadado e os detalhes também da cirurgia ortopédica da menina Raíssa, que ela vai ter que realizar, tá? Olha, beijão aqui pra você, Raíssa, ó, beijão, tá, pra mamãe, é, Nalva, pro papai Adriano, pras irmãs, né, pra todos vocês. Tem foto? Eu tirei uma foto com a Raíssa, eu fui lá, claro, eu fui lá prestigiar, né, esse almoço abençoado, maravilhoso da Raíssa, né, e eu desejo que você, que nesta cirurgia, que você possa, é, se recuperar bem, e nós vamos estar acompanhando aqui o seu caso até o final. Eu quero agradecer também a atenção de todos, né, quando a gente chegou lá no Bar das Árvores, inclusive o Léo, que é o proprietário. Léo, obrigado pelo carinho, agradecer aos amigos que contribuíram pra que essa ação de solidariedade pudesse ter sido realizada, né? Olha, deu, eu creio que deu mais de 300 pessoas nesse evento, mais de 300 pessoas. Isso que é bom, pra você ver que, como tem gente boa nesse mundo, que ajuda ao próximo. Olha, moradores da Rua Davi, Livingstone, no Jardim Santo Inês, perdem providências por parte da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, quanto a área de preservação ambiental, que fica próxima à passarela da SP-304. Até tem lá uma passarela que é muito perigosa. Põe imagens pra mim lá, ó. Nós estivemos lá com a nossa equipe registrando, é, mato muito alto, tá precisando de capinação e, além do mais, é, indivíduos desconhecidos que acabam abordando as pessoas. ratos invadindo as casas. Pode acreditar, mas tem rato, as famosas ratazanas, que já chegaram até a morder, é, braços, pernas lá dos moradores. É, nas camas, eles invadem as residências e mordem as pessoas. Os ratos do tamanho do mundo. As árvores também, aí nesse local, foram, é, houve o plantio de árvores, é, o Rotary Club, é um projeto ambiental que, porque, por se tratar de uma área de recuperação ambiental, veja aí, coloca lá pra mim as árvores, aí, ó, esse local aí, ó, é uma área de recuperação ambiental, ó lá, tá vendo uma garrafinha lá com uma varetinha, bambu, então, ó, tudo isso aí, ó, são árvores que foram plantadas, só que o mato não deixa elas, elas se desenvolverem. Então, a gente pega pra que a Secretaria de Meio Ambiente, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, faça ali a roçagem, a capinação desta área que precisa, né? Falta, é, inclusive, a, a insegurança, né? O medo das pessoas que têm à noite aí, nesta área do bairro Santinês, é a rua Davi Livestone, Jardim Santinês, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Agradecer aos moradores pela, é, pelo carinho, né? O pessoal que recebe a nossa equipe sempre aí nos bairros da sua rua. Manda aqui, ó, um áudio, manda um vídeo, filma aí o seu bairro, filma a situação da sua rua, manda aqui pra nossa reportagem, seja o nosso olho, seja o nosso repórter. Eu quero terminar aqui o Jornal da TV SB Notícias, falando desta entidade que faz um trabalho maravilhoso aqui em Santa Bárbara do Oeste, que é a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Vem aí, minha gente, a Caminhada Rede Rosa, que é um movimento conhecido como Outubro Rosa, que nasceu nos Estados Unidos na década de 90, pra estimular a participação da população no controle do câncer de mama. E desde 2013, a Rede Feminina de Combate ao Câncer participa desse movimento, que vem promovendo espaços de discussão sobre o câncer de mama, divulgando e distribuindo o material informativo aos participantes dos eventos da instituição. A camiseta da campanha do Outubro Rosa já está sendo vendida. Pra mais informações, você pode ligar e entrar em contato direto com a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Alô, Carla, Carla Bueno, alô, assistente social Sueli, um abraço pra vocês. O telefone é o 3455-2303. 3455-2303. Vem aí, o Outubro Rosa. Um abraço pra todos que participaram aqui junto com a gente, interagindo. A Renata, a Renata Seco também, um abraço ao Daniel Gritti. Oi, Renata! A Renata foi que nos atendeu lá hoje na reportagem do bairro Santinês. A gente vai estar passando aqui pro departamento competente da prefeitura. Tá certo? Obrigado, Renata. E também a Flávia. Valeu! Por hoje é só. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Um abraço, boa semana!